O profissional do superintendente da FAMURS hoje aqui, primeiro quero parabenizar o seu protagonismo aí, interferindo, perguntando, acompanhando hoje o terceiro seminário de comunicação, porque com a comunicação existe uma certa confusão entre comunicar, informar, divulgar, e também há equívocos entre conceitos e ideias nisso. O debate serve para isso, há uma divergência de ideias e de posicionamentos daqueles que fazem o serviço da imprensa, de comunicação, de informação, das prefeituras, dos governos de Estado e também da Presidência da República. A riqueza desse debate nos traz aqui um diretor da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, como traz também gestores públicos, tanto o Poder Judiciário, quanto o Legislativo. Então, há uma riqueza do debate. E a divergência existe. Como comunicar hoje no ambiente da quarta revolução científico, tecnológica e informacional? Como fazer uma informação honesta, ética, mas também capaz de mobilizar a população? E aí tem uma linha tênue que tem de ser observada. Sou pena de simplesmente a gente transformar aquela informação importante numa perfumaria, numa mercadoria qualquer, que simplesmente mobiliza a população, mas não a leva verdadeiramente ao seu fim, que é, por exemplo, ser vacinada, que é, por exemplo, acessar a sua aposentadoria. Então, é um debate muito rico, necessário, para que tenhamos uma comunicação ética e que possamos, então, através do poder público, mobilizar a nossa população. Um abraço. E a cidadania está presente nesse debate. E isso enriquece, mais uma vez, os nossos prefeitos, a sua formação e, portanto, a FAMURS cumpre o seu papel.